Esse é Cássio Bruni Banda ao vivo do Laércio Andrade E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E pra acabar na cantoria Eu que sou um tocador Vou dizer uma verdade Pro maduro do doutor De todo jeito é gostoso dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Ninguém matou, não vai matar